Música Tchacenho Cadê geral falando assim ó É a menor do dia, não tem como mano Não esquece de deixar seu like aí Então, sobre o Renato Garcia Comprar um GTR É que pelo menos ele vai ter um carro pra competir comigo Né mano Que vocês sabem né família Vocês sabem que não dá pra ele né mano Cara Vou falar pra você a real Cês tá ligado que ele não tanca não Não tanca Na hora que Mano, na hora que eu ligar a Mona Lisa Começar a tremer O chão em volta dele assim Ele vai falar assim, não pera aí Espera aí que eu vou, acabei de ver uma lenda ali Eu vou ir caçar a lenda mano Que ó, ó, ó A lenda da Calcer Gider É o demônio da Calcer Erguida Nós vamos lá pegar ele Meu irmão Nós não tem como Robertinho Pega as as sortes lá Robertinho Que nós vai caçar o homem das Calcer Erguida Robertinho Eu tô indo Renato Vambora Robertinho Nossa senhora Caralho Nós tem que pegar o homem das Calcer Erguida Então é Tá brincando Que da hora velho Que da hora mano Fico muito feliz pelo Por ele mano Fico muito feliz mesmo Mano, eu vou reagir ao Renato Garcia lá Renato Garcia Mas ó, já vou falar pra vocês Tá ligado Renato Garcia Chegou um piozinho por racha Entendi Mas mano Escolhendo meu carro novo Estou com muita dúvida Tá Deixa eu ver aqui Nossa senhora Esse Renato Garcia É muito filha da puta Né mano Isso é louco Esse cara Ele é um dos maiores Youtuber Né mano Do Brasil Não é chat Piu Veja suas lives todos os dias Me dá a mod Por favor mano Cara Eu vou te dar a mod Por 24 horas Se amanhã você não colar na live Na live O mod some mano Eu colo Agora anima a TV Dessa opção de mod Tá aí Eu vou te dar a mod O cara banir ele O lado bom É que a gente sabe Que amanhã ele não volta Né Puta merda Ô mano Criou outra conta aí Que eu te dou o bagulho de novo Beleza Chegou O grande dia E a grande ó Ó Ó Pega a visão Hora de escuro Ó Chegou Cheirei um pó Eu tenho o IC Chegou Cheirei um pó Eu tenho o IC Chegou O carro Foda-se Um carro também Mas não Foda-se Legal Lógico que teve um carro Que saiu E mano Tá numa Não tá no preço Que eu queria Mas dá Ô Renato Cássia Você tá fazendo vídeo No banheiro meu filho? O homem tá fazendo vídeo É live É no banheiro Ninguém vai entender É nada Deixa eu desligar Esse filtro aqui Eu tô com o filtro Do GTA No meu bagulho Vocês devem estar Com O homem tá fazendo vídeo É no banheiro Ninguém tá entendendo É nada Dá pra chegar Tá ligado No caso É essa Ferrari aqui Agora Pra alguém que eu preço Tá 950 mil Olha que coisa linda Gente Eu acho que só vai ter Essa foto Essa aqui é conversível Ainda mano Legal né A Ferrari é conversível né Chique Deixa eu ver O carro tá 44 mil carros rodados Ainda querendo Pra um carro 2006 Putz 44 Nossa Mentira Ele Ferrari Itália É um Mais barata Tá com 64 mil Caminho rodado Rodado hein 2011 É Tá meio Coisa Mas deve tá Bonitinha Deve tá zero né mano Absurdo Pelo ano né Mais nova Mais bonita fica mano Meu sonho mesmo É uma Brangini dessa também Nú mano Alguns segundos dele Fazendo vídeo aqui Parece que tá falando Dentro da minha mente Eu acompanho o Pio Há 3 anos Nunca ganho o salve dele Queria um dia de mod Ai 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 Ah Quer dia de mod Ah agora pronto Ah meu Deus do céu Ah Quer dia de Opa tudo bem meu querido Quem tá falando Aqui Aqui é o É do Serasa A gente tava querendo Fazer um projetinho aqui É que seu nome tá Um pouco sujo Entendeu senhor E a gente tava querendo Ver a melhor forma Pra negociar Essa sua conta O que que a gente pode fazer Meu querido Eu tô vendo vídeo Do Renato Garcia Tem coisa que a gente Dá prioridade nessa vida Certo Depois nós limpa o nome Primeiro Renato Garcia Por favor Só o básico né Ah não Tranquilo Pode ficar tranquilo senhor A gente vai limpar Seu nome aqui inclusive Porque já que tá assistindo O videozinho aí A gente pede até Desculpa por estar incomodando Tá certo Certo Obrigado então Renato Garcia Não vai achar Nada legal isso Tá Vocês vem atrapalhar Minha play Né Porque você é desse Né Me liga pra limpar meu nome Quer limpar meu nome Não na verdade A gente tá ligando Porque seu nome tá sujo Senhor É então Quem tem que limpar É o senhor né O que que você vai fazer Você vai escrever meu nome Num papelzinho Toma banho junto com ele E vai embora depois É Não tranquilo senhor Certo A gente vai de mais uma vez Desculpa por estar incomodando Viu Beleza Obrigado tribunal Ninguém Ninguém tá ligando pra caralho De gringo Mano Nós é brasileiro senhor Nós é sujo O bagulho Nós não tomei banho senhor Os gringo vai entender É nada Já ganhou essa porra E acabou mano Você já pode Já pôr Eu tô achando que vai ser Voto aberto Você acha que dá pra ganhar Ah Voto aberto é o caralho Foda-se os malucos Os caras jogam fortnite Porra Quem joga fortnite Plena 2015 Porra Ninguém Não Também Foda-se também Já era É nosso Nós vai levantar esse caneco E sabe que nós vai sair Pra comemorar Tá ligado né Não Fechou Fechou Você falou Tá falado mano Não Não É gringo é o cacete Porra Ninguém vai ganhar de nós não E é isso irmão Mano Suponemos que vê um gringo Assim na sua frente Pra trocar uma ideia Tipo assim Hi Pio What up bro E aí Não Mas Depende do meu espírito Do meu estado Do meu estado Né mano Por exemplo Se eu ver um gringo normal Mano Eu vou querer trocar uma ideia com ele Mas como que é um gringo não normal Não mano Tipo Por exemplo Se é seu concorrente Eu já chego Eu já Do nada vou ter um pagode aqui Se é um gringo normal Mano Eu super vou Apoiar Falar Hey man I gotta gun Bitch Fuck you bro E é isso mano Like na sua Mother E tipo mano Mas agora se é um cara Por exemplo Que tá concorrendo com você Quem é o cara que tá concorrendo com você Mano Então Tá os maiores Do mundo inteiro mano Os caras é tudo gringo Tá ligado Mano É tipo É bizarro Pio É Cabuloso Nada Vamos fazer um vídeo Farpar neles mano Bora Bora E aí rapaziada E aí rapaziada Como é que cês tão Opa E aí chefe E aí chefe Brasil é foda mano Vamos farpar esses gringos aí Vambora mano É Não tem essa não Você é louco Você é louco mano Você é louco mano Tá vendo como é que BR é mano Os caras já querem farpar mano Começa a fazer uns vídeos Enfarpando eles em inglês Falando pra eles I like my dick bro Yeah yeah Aí é É Só Só Mano então Dali você tem um maluco Que é o XQC Mano O cara é muito foda Como é que é o nome do cara? XQC Ah então ele vai ser esquecido mesmo Tem como não Eu esqueço Mano O maluco é tipo É outro patamar mano É mesmo mano O cara é o pingoludo Eu tô feliz demais De estar do lado desses caras mano Você é louco E cara Pelo amor de Deus Você não tem que estar feliz Por estar do lado desses caras Tá ligado Você tem que estar feliz Porque você é inspiração Pra esses caras É exato Eles vai falar assim Pra você Como esses caras Conseguiu fazer isso Aí você fala pra eles É a baguncinha né mano Entendeu É isso Entendi E os caras A maioria é gringo mano Então tipo É vários países Que conseguem Tipo assistir o cara Você não mano É o Brasil É mano Só o brasileiro mano Mano eu quero ver Como é que eu falo O nome dele O nome dele É isso mesmo XQC eu acho XQC Deixa eu procurar Você sabe o nome dele Completo É tipo É XQC Aí em inglês Você fala XQC 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 Você pode falar XQC Ou você pode falar Ah sai fora Coringa Esse cara mano Esqueci velho Ah não Sai fora Olha esse cara mano Mó cara de nerd mano Nunca Mano a gente também tem mano Esse cara nunca usou uma droga Na vida dele mano Nunca A maior aventura dele Não que a gente usou Acabou Tá vendo aí Vai ter vaga Vai ter vaga Tô brincando irmão Tô brincando Ô irmão O que acontece Tem quatro aqui Não tem então não Tchau 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 Tchau